M.O.N.S.T.E.R. Monsters, Monsters, Yes we are! Hey, Frank is going to fall apart Dragulor is stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallow the moon The beauty of your friends facing this lagoon I clearly deny you so beguiled Even though you act so vile And two sides don't coincide These are my boots, my skeleton crew a little strange But so are you Don't you wanna be a monster too? Well, o que é que vocês estão a fazer? Nós estamos a votar o máximo que conseguirmos Para que a Casta e a Spells possam Dar um concerto em Monster High Casta e a Spells? Mas quem são elas? Ele acabou de dizer o que eu acho Que eu disse A Casta e a Spells são a banda mais Eletrizante de todos os tempos Não, não confio a falar Este Monstros da Música Vai dizer-vos tudo sobre elas Casta e a Spells Mágico, musical As suas melodias de enfeitiçar são famosas no mundo inteiro No Monstros da Música desta noite A Casta herdou tudo da sua mãe A aparência O talento para a música A Mágica da Mágica A Mágica da Mágica A Mágica da Mágica A Mágica da Mágica E a habilidade para transformar tudo à sua volta em animais Não, eu queria dizer taco, não sapo As letras da Casta são extremamente poderosas Até o erro mais pequeno pode ter grandes consequências Por fim, a Casta e a Spells concordaram que o poder das letras delas era muito perigoso E decidiram parar a digressão Mas uma vez por ano A Casta e a Spells dão um concerto especial no seu feriado favorito O Halloween Ok, pessoal Quero estar pronto para uma pequena sussurógrafatura Onde é que a Casta vai atuar neste Halloween? Os fãs de todo o mundo estão a votar neste momento Para levar a Casta e a Spells à sua cidade Serás um dos felizes contemplados com o concerto mais quente do ano? Não, se Monster High não receber votos que cheguem Rápido, só faltam mais uns segundos Fizemos tudo o que podíamos Espero que tenhamos conseguido os votos a tempo Ai, monstrinhas e monstros A Casta e a Spells em direto com uma notícia especial Vocês votaram e já temos os resultados O local do concerto do Halloween deste ano A Casta e da Spells vai ser... Não vou esperar Em Monster High Obrigada a todos os que votaram Foi o nosso concurso mais relisso com Monster High A vencer por apenas 4 votos no último minuto de... Gil, Manny, Tuss e Invisibility Eu adoro a Casta e a Spells Oh meu monstro, são as minhas preferidas Muitos parabéns Monster High Vemo-nos no Halloween